Música Primeiro café com atendentes com síndrome de Down chega a São Paulo Nesta quinta-feira, 8 de junho, das 18h às 22h, daremos outro passinho rumo à inclusão O primeiro café inclusivo com atendentes com síndrome de Down é inaugurado em São Paulo O evento de lançamento que acontece no restaurante, como assim, localizado na Rua Augusta Terá a participação de personalidades como Henrique Fogasa, Carlos Bertolazzi, Guga Rocha, Elô Pinheiro, Alexandre Nero, Dalton Rangel e Palmirinha Apesar de os chefes especiais café ter um estilo hardcore, inspirado no motoclube O Inomertá promete um atendimento personalizado e carinhoso O espaço, que a partir do dia 9 de junho funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, apresentará um cardápio de cafés expressos e coados na hora Chás, bolos, tortas, quichês, salgados, pães de queijo e croissant As opções de alimentos serão variados ao longo da semana Essa iniciativa é do Instituto Chefes Especiais, que há 11 anos promove a inclusão das pessoas com síndrome de Down por meio da gastronomia Serviço Evento Inauguração dos Chefes Especiais Café Dia 8 de junho Horário Das 18h às 22h Local Restaurante Como assim? Endereço Rua Augusta Número 2559 Jardins Rua Augusta Rua Augusta Rua Augusta Rua Augusta Rua Augusta